E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar a nossa produção de pão. A gente tem bastante cevada e a gente tá fazendo farinha com a cevada, tá? E eu coloquei aqui como distribuidor, né? Pra farinha ir automaticamente lá pra padaria, né? Pra poder fazer o pão. Vocês falaram aí pra mim usar distribuidor, agora eu tô usando. E cevada a gente tem bastante armazenada ali. Vamos ver aí quanto é que vai render pra nós. Mas talvez eu quero fazer um vídeo específico vendendo, talvez, 3 carretinhas de pão e 3 carretinhas de queijo, tá? Porque de queijo eu só vim de uma carretinha vendendo pra vocês, né? Talvez eu vou fazer isso. Vamos ver aí, tá? Se der certo aqui eu vou fazer 3 carretinhas de pão e de queijo. Vamos adiantar aqui o tempo pra nós ver a nossa produção. E a gente tem que tirar essa lã, né? Daqui a pouco eu vou tirar. A cevada aqui já consumiu mais, você pode ver. Vamos ver aqui o pão, ó. A farinha ali tá cheia. E o pão já começou a produzir. Tem 174 litros de pão. Eu acho que deve ser por... Por pallet, né? Eu não entendo muito bem como é que funciona, mas eu acho que é por pallet. E vamos lá, levar essa lã. Porque futuramente eu vou parar de fazer lã pra não focar em agudão. Porque compensa mais você fazer agudão, tipo, poder fazer tecido. Isso aí a gente vai pensar no futuro. Bora ver aí. Mas por enquanto eu tô fazendo bastante tecido pra gente levar tudo lá pra fábrica de tecido. Fazer bastante, mano. Vamos esvaziar aqui, né? Porque, você sabe, fica fazendo essas mensagens aqui e atrapalha demais. Isso, descarrega aí. Vamos voltar de novo pra lá. Nossa carretinha tá bem suja, tá? Não tá limpa não. Qualquer dia eu vou testar aí o lava jato pra ver como é que funciona, mano. Será que é em gal farm 20? Só parece que ela... Acabou? Será? Ainda não testei. Depois eu vou tá testando aí. Nessa carreira tá aqui, ó. Parada aí, né? Tem um cabe mais servado. Mas eu acho que tá esvaziou, né? Eu acho que já tem servado. Eu acho que tem ali ainda. Não cabe mais servado, não. No moinho. Tá cheio, cheio. Vamos tirar logo... Esse spot de lã daqui. Eu não sou muito bom nisso aqui não, tá? Então, não ligue. Eu pego de todo jeito aqui, mano. Falta só dois agora. Agora falta um. Vai dar um que a gente consegue. Beleza. Então quando a azul vier a produzir mais, a gente pega aí. E vamos dormir de novo. Deixa eu passar aqui. Minhas coisas é tudo bagunçado, tá? Depois eu vou tá arrumando isso aqui. Bom, um salve aí pra vocês quem chegou até aqui. E muito obrigado quem tá assistindo. E cara, quem quiser compartilhar aí. Que vai tá ajudando a nós demais. Deixar o like, né? Pra poder o YouTube recomendar cada vez mais o vídeo pra você. Do meu canal. Eu vou só esvaziar lá a padaria quando a gente encher o negócio de pão. Quando ficar no vermelho. Por enquanto só tá em trezentos e pouca litros, né? Ok. Vamos dormir de novo. Vamos dormir até ficar no vermelho. Aí a gente vai ver quanto é que vai render uma carretinha. Se a gente chegar até no limite de armazenamento lá da padaria. É outro nome, mas eu chamo de padaria. Faz mais sentido, né? É onde faz pão e tal. Então, chamar de padaria. O único problema aqui é os gastos da fazenda. É dois mil e pouco, mano. Ave Maria. Ó, já subiu mais. Vamos dormir de novo. O gasto da fazenda aqui, pessoal, é muito alto, mano. Então, sempre é bom você tá com valor alto aí. Porque se você tivesse um valor de cem mil aqui. Com certeza já tava no negativo, velho. Na moral. Vamos ver se a gente consegue encher esse armazenamento ali da padaria. Vamos ver. Ainda não. Bora dormir de novo. Aí você vai passando os meses aí até chegar uma quantidade de boa de pão. Talvez se o pão estiver pagando de cinco mil e pouco, eu vou vender já com vocês. Choveu, passa sol, passa lua, passa tudo aqui. Bora ver de novo. Agora a gente vai lá. Onde é que fica mesmo? Deixa eu vir por aqui. Pra nós ver como é que é. Cadê? Ah, é aqui. Ah, já tá aqui já. Os pão feitos aí, ó. Ó, ó o tanto aí, ó. Legal. Tira até um print aqui. Que vai ser nessa capa aí. Do vídeo, tá? Aí, perfeito. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Sai. Beleza. E agora a gente vai... Fazer mais. Tá em dois mil ali já. Beleza, então. Vamos esvaziar aqui agora. Né, do armazém... Da padaria. Mano, deu um branco aqui agora. Mas tudo bem, ali eu consegui lembrar. Ah, vamos lá. E agora tem que esperar aparecer mais pão, né? Deixa eu botar aqui pra trás. Pra ver se eu consigo... Botar direito isso aqui. Começar a aparecer agora, quer ver? Aí. Ah, só produzir isso aqui, mano. Será? No vermelho, aquele... Ser meio e pouco? Deixa eu ver. Não, aqui é farinha. É, foi. Caraca, mano. Foi isso aqui? Vai demorar então, hein? Mas tudo bem. Ó, já deu a carretinha. Ainda sobrou dois lá. Beleza. Cadê o pão, mano? Pra nós vir aqui. Pão, pão, pão. Aqui. Tá pagando 5.200. Eu acho que eu vou vender. Só pra nós ver. Mas o preço máximo dele é de 5.300 e pouco. Tudo bem. Eu vou fazer igual o queijo. Só pra nós ver aqui. Como eu falei, eu quero fazer um vídeo específico vendendo pão e queijo. Tá? Eu não sei qual episódio eu vou fazer isso, mas eu vou fazer. Agora fica enganchado aqui. Oh, meu Deus do céu. É difícil jogar no controle. Eles são muito esquecidos, mano. Aí, quando eu já tô gravando aqui, eu não conecto o controle, não. Vamos lá vender. E aí, nada da atualização ainda, tá? Esse episódio aqui não é jogando a atualização ainda, não. É a atualização 00.7. E tá... Você sabe. O meu jogo aqui tá mais ou menos. Mas dá pra jogar. Vou dizer que o jogo tá perfeito de atualizar. Porque não tá no meu celular, não, tá? De vez em quando, que... Dá uma travada misericórdia. Em certos lugares do mapa. Acho que vocês percebem aí no vídeo. Bora lá vender o pão. Eu acho que vai ser mesmo o preço do queijo, né, mano? Deve ser uns 60 mil por ali, eu acho. Eu acho. Pernos 5 mil ali, né? Deve ser. Bora ver aqui o resultado do nosso dinheiro. Ó, tipo de vídeo assim, eu tô fazendo pequeno, tá? Vou fazer vídeo longo, não. Certeza que vai ser igual o preço do queijo, mano. Duvido, não. Hum, então deu... 62 mil. Tá bom. Se eu vendisse de 5 mil e 300, ia dar talvez 65 mil. Né? Pode ser. Já que 200 deu 62. É, pode ser isso. Beleza, então. Esse é o dinheiro que dá vendendo um pão com esse preço, tá? Tá bom. Mendo que nada. Ah, no próximo episódio eu vou ver o que eu vou fazer aí. Não sei se eu vou trabalhar com canola já. Mas não sei não. Vou pensar direito o que eu vou fazer. Eu já faço o vídeo vendendo queijo e pão. Vou ver aí. Outras coisas a gente trabalhando também. Bom, por enquanto. Só isso aqui, tá? Até que é legal vender pão. Tipo, deu uma grana boa ali pra mim, né? Subiu ali nessa grana que a gente gastou bastante. É, tá bom. Mendo que nada. Vou deixar a carretinha aqui. Pra nós vai fazer mais pão aqui, offline. E mais queijo também. Então no próximo episódio a gente vai ver o que vai acontecer aí, tá? Então não perca. Tchau. 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 Tchau.